Será que ele hoje perguntou como é que foi seu dia? Ou se ao menos ele já te desejou bom dia? Será que ele reparou que mudou o cabelo? Ou se alguma vez elogiou seu batom vermelho? A resposta é não, isso eu já sabia Ele não te ama como eu te amei um dia Você até finge bem, mas o seu olhar Ele não disfarça que pra mim você quer voltar Você quer voltar Então para de fingir que tá tudo bem Manter as aparências pra sociedade Se de mim cê tem saudade Se de mim cê tem saudade Então para de fingir que tá tudo bem Manter as aparências pra sociedade Se de mim cê tem saudade E todo mundo sabe Será que ele hoje perguntou como é que foi seu dia? Bom dia Ou se ao menos ele já te desejou bom dia? Será que ele reparou que mudou o cabelo? Ou se alguma vez elogiou seu batom vermelho? A resposta é não, isso eu já sabia Ele não te ama como eu te amei um dia Você até finge bem, mas o seu olhar Ele não disfarça que pra mim você quer voltar Você quer voltar Então para de fingir que tá tudo bem Manter as aparências pra sociedade Se de mim cê tem saudade Se de mim cê tem saudade Então para de fingir que tá tudo bem Manter as aparências pra sociedade Se de mim cê tem saudade E todo mundo sabe Tchau